O projeto que exige certificação prévia para cosméticos orgânicos altera a lei que regulamenta como drogas e medicamentos se submetem à vigilância sanitária. Estimativas apontam um crescimento de cerca de 10% ao ano do mercado de cosméticos orgânicos. E segundo a autora do projeto, a legislação brasileira não regulamenta esse tipo de produto. Outro projeto em análise torna obrigatória a previsão de campanhas educacionais para o uso racional da água nos planos de recursos hídricos. Esses planos são elaborados por estados e municípios com a participação da sociedade civil, conforme determina a Política Nacional de Recursos Hídricos, e definem prioridades, ações e projetos para conciliar o uso e a conservação da água. Outro projeto em análise concede isenção de IPI para carros elétricos. O objetivo é contribuir para o cumprimento das metas de redução de emissões de gases do efeito estufa assumidas pelo Brasil. Até 2025, o Brasil terá que reduzir as suas emissões em 43%, tomando como referência o ano de 2005.